A aplicação do estresse hídrico controlado traz uma série de vantagens para o cafeicultor. Entre elas, a redução de gastos de água e energia em 35% apenas com a suspensão das irrigações no período mais seco do ano. Além do benefício econômico, tem também o ambiental, já que essa tecnologia economiza água e energia no momento mais crítico, quando as outras culturas irrigadas estão com máxima demanda por água. A alta uniformidade de maturação dos frutos permite reduzir os custos de colheita em torno de 30%, porque permite colher de uma única vez toda a produção da lavoura. Com isso, há uma redução significativa do número de horas máquina quando o processo é mecanizado, ou redução do custo da tarefa quando a colheita é manual. O aumento da produtividade das lavouras é outro benefício da tecnologia. A substituição dos grãos verdes e secos por grãos tipo cereja, reduz as perdas de produtividade pelo não enchimento completo dos grãos verdes e pela presença de grãos secos, muitas vezes ardidos e impróprios para a comercialização. Essa tecnologia simples é responsável pela melhor qualidade do café, tanto em relação à redução do número de defeitos dos grãos, verdes, mocas, pretos e ardidos, quanto em relação ao aumento da qualidade da bebida. Se forem processados de forma correta, os frutos cereja produzem cafés de bebida fina, potencializando o resultado econômico da cafeicultura. Os benefícios da tecnologia já foram comprovados pelos cafeicultores do oeste da Bahia. Antes da fazenda Gronol, nós fazíamos o uso de reações diárias. Isso fazia com que a nossa florada fosse sucessiva, nós tivéssemos diversas floradas, dificultando muito a nossa colheita, porque a maturação era muito desuniforme. Com o uso da tecnologia da Embrapa, que é o estresse hídrico, a nossa florada ficou mais uniforme, facilitando a nossa colheita, porque a maturação veio mais uniforme, facilitou a nossa colheita, que a gente faz até duas colheitas. E também, o nosso produto final, ele melhorou a bebida. O café, ele melhorou a bebida, porque ele cai menos no chão, você consegue pegar ele mais na planta e com todos os frutos na forma de cereja. Otimizar a produção de cafés especiais é a melhor forma de garantir a lucratividade da cafeicultura, pois alta qualidade do produto significa a obtenção de melhores preços de mercado, o que contribui de forma significativa para a sustentabilidade da cafeicultura. O café, ele melhorou a bebida, porque ele melhorou a bebida. O café, 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 ele melhorou a bebida. Amém.